O ambiente ideal para deixar a planta de jiboia pode ser tanto interno como externo. A planta tem a capacidade de se adaptar nesses dois ambientes, embora muita gente tenha cultivado essa planta num ambiente interno devido a sua formosura, esse charme único que somente essa planta tem. O interessante é que existem oito tipos de espécies diferentes de jiboias. Você pode ter uma que seja diferente dessa daqui, que ela pode ser mais adaptada à questão de receber mais luminosidade, ou seja, ela precisa estar num ambiente externo. Já essa daqui é adaptada para o ambiente interno, mas ela pode ser cultivada normalmente no ambiente externo. Quando eu digo externo e interno, seria o quê? Lá fora da sua casa e interno dentro de casa. Só para deixar bem claro, para que vocês não venham ficar com dúvida de como é o ambiente ideal para essa planta. Se você optar em cultivar a jiboia num ambiente externo, é necessário que esse ambiente não contemple o dia todo de sol, se não, vai acabar prejudicando a sua planta. Ela não suporta o sol o dia inteiro batendo nas folhas. Pode até queimar aqui as folhas ficando amarelas e, consequentemente, a planta pode chegar à morte. Nesse caso, é necessário que o ambiente disponha de, no máximo, 4 horas de luz solar de forma direta. Durante o restante do dia, possa ser a claridade de forma direta, que aí a planta vai se adaptar muito bem e, assim, você não vai ter nenhum problema no cultivo da jiboia. E ela sempre vai ficar bonita com essas folhas desse verde intenso e esse tom mais amaguerado. Isso aqui é comum da planta, certo? Não é que ela está com a folha queimada ou que está doente, não. Realmente, é uma característica dessa planta que deixa a folha mais bonita. Para regar a jiboia, você pode colocar bastante água, mas é bastante água mesmo. No entanto, essa regra tem que ser espaçada. Não pode ser, por exemplo, regar hoje, regar amanhã e regar depois da manhã. Não, você vai regar hoje, vai regar daqui a 3, 4, 5 dias. Vai depender muito do clima de sua região e, também, do recipiente que sua planta está. Esse aqui é um recipiente de plástico. A água fica mais condensada. Se fosse de barro, ia evaporar mais rápido, necessitando, assim, cada vez mais regras. Já no período do inverno, que é o tempo mais frio do ano, É necessário que você faça essa regra com menor frequência. Por exemplo, você vai regar uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Vai depender muito do clima de sua região. Não tem uma receita de quando é que você vai regar. Vai partir mais da sua observação. Você vai observar a sua planta para ver se ela está faltando água ou não. Só regue. Presta atenção. Você só vai regar a sua jiboia quando o solo estiver totalmente seco. O substrato do vasinho não tem. Quando ele estiver totalmente seco, aí você rega. Você pode colocar água até escorrer mesmo aqui, ó. Pelos fluxos de drenagem. Eu falando em uma planta na minha frente, mas não tem nenhum problema, não. Vocês estão entendendo a mensagem. Até sair pelos fluxos de drenagem é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Se você colocar muita água, o que vai acontecer? Se esse substrato não estiver bem preparado, se o substrato não estiver bem drenado, essa planta vai acabar sofrendo com o acúmulo de água. E um dos sinais que faz com que você observe que está havendo esse acúmulo de água é justamente aqui pelas folhas. As folhas, elas começam como se fosse lacrimejando, saindo lágrima. É tanto que tem um medo que a planta está chorando pelos seus reitos queridos, que morreu, ou uma coisa assim. Mas não tem nada a ver com isso, gente. Esse é um mecanismo natural que a jiboia tem para se livrar do excesso de água. O excesso de água que está aqui, ó, do substrato, e fazendo com que a raiz dela fique afogada, a raiz não consiga respirar. Aí a planta tem que encontrar uma forma de se livrar dessa água. Porque esse acúmulo de água pode levar a planta à morte rapidamente, já que ela necessita de oxigênio ali na raiz para estar respirando. E a água vai acabar condensando muito e não vai haver condição da planta respirar. Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar com as folhas amarelas e, consequentemente, pode morrer. E olha, esse é um dos principais problemas que faz com que as pessoas percam a jiboia regando demais. Você pode regar com muita água, mas presta atenção. Você vai regar com regras espaçadas e espaçadas. Ou seja, vai regar por um período longo. Não vai regar como se fosse um morangueiro que tem que regar todos os dias. Aí não, gente. Aí é diferente. Aqui é uma planta totalmente diferente do sistema do morangueiro. Não precisa de tanta água. A questão do preparo do substato, você vai ter que preparar um substato rico em matéria orgânica para que a planta esteja sempre bonita e se desenvolvendo. Como é que você vai preparar esse substato? Você pode colocar terra aí do seu quital, terra comum, duas partes de terra, uma parte de adubo sólido orgânico. O que seria esse adubo sólido, Samuel? Pode ser o esterco de boi, pode ser o de minhoca, pode ser o composto orgânico, pode ser até mesmo o esterco de galinha. O esterco de galinha você vai colocar numa proporção menor. Se você coloca, por exemplo, dois litros de terra, seria um litro de esterco, não é isso? Nesse caso, se for o esterco de galinha, você vai colocar meio litro. Porque esse esterco é mais concentrado. E se colocar uma grande quantidade, pode queimar as folhas da planta ficando amarela e, consequentemente, ela vai à morte. Tem extrema cuidado com a adubação. E você vai adicionar nessa mistura duas partes de terra, uma parte de adubo e uma parte de areia grossa de construção. Tem que ter areia grossa de construção, que é para deixar o solo bem airado, soltinho, para que não venha a ficar pedroso. Porque se você colocar um solo que é mais agiloso, aquele solo mais condensado, quando você for regar essas micropartículas do solo da argila, vai acabar pressionando uma na outra e deixando o solo bem duro. É isso que vai fazer com que a planta sofra, já que ela não vai conseguir respirar pela raiz, não vai absorver os nutrientes que necessita. E, consequentemente, a planta começar a desfiar até a morte. E, rapidamente, ela vai morrer. Essa adubação, você vai fazer pelo menos a cada 2, 3 meses. Faça adubação constante. O melhor, eu indico sempre aqui em nosso canal, é que você faça adubações variadas. Nunca adubo com um único adubo. Por exemplo, eu vou só adubar com esterco de boi. Não, gente. O esterco de boi é um riquíssimo adubo, um excelente adubo. Isso ninguém discute. Ok, só o que acontece? O esterco de boi, ele não tem os nutrientes suficientes para comportar aqui uma planta dessa. Ela necessita de outros nutrientes a mais que o esterco de boi não dispõe. Como, por exemplo, nitrogênio. Aí você tem que colocar um outro tipo de adubo para fazer essa complementação de adubo. E, ao longo desse período, você pode estar também utilizando outro tipo de adubos líquidos. Adubos orgânicos líquidos não tem. Pode adicionar na planta que ela vai ficar bem forte. Essa é uma questão bem relevante. Se você não fizer essa nutrição ideal para o desenvolvimento da sua planta, para a manutenção dela, o que vai acontecer? Rapidamente, a flor de boi vai ficar doente. E ela ficando doente, ela vai ficar mais frágil. Vai ser uma grande porta de entrada, vamos dizer assim, para diversos tipos de praga. Principalmente a coxoneira, que adora atacar essa planta. Se você deixar ela faltando algum nutriente desse, ela vai ficar fraca. A coxoneira vai tomar de conta dessa planta rapidamente. Vai começar a ficar com as folhas amarelas. E você tem grande chance de perder sua planta. Evite tais problemas com a boa nutrição, com a regra adequada e também com a questão da luminosidade. Não adianta eu ter essa planta no ambiente interno e colocar num local mais escuro, que não receba a luz solar de forma direta. Aquela luz solar que vem proveniente de uma janela, por exemplo. Tem que ter. E mantenha o máximo de distância que você pode manter de uma janela essa planta é 4 metros. Num planto, aliás, num planto, olha, não deixa o vazio mais longe do que 4 metros, não. Senão, essa planta vai começar a sofrer. Ela pode ser que demore um pouquinho para você notar que ela está sofrendo por causa de luminosidade. Quando você notar esse problema, pode ser tarde demais. A sua planta vai estar bem fraca e frágil e não vai conseguir se recuperar. Aí você vai perder de ter uma lindeza dessa. Olha que espetáculo de planta. É bonita demais, gente. Olha que linda. E ela é pendente, certo? Você pode colocar em um local que ela vai ficar pendente. Assim, vai ficar bem linda. Ela enche de brotações. Sai brotações aqui no vaso que vai comportar todo esse vaso. Basta a gente cuidar direitinho dela. Essa planta a gente estava recuperando. A gente ganhou ela. Ela estava um pouquinho danificada com questão de conchonilha, mas ela já está bem recuperada e está bem bonita. Olha que linda. Sai sempre brotações. E para fazer muda, deixa eu aproximar aqui mais próximo. Para que você perceba, é bem simples. Você pode pegar qualquer parte dela aqui. Não tem essa partezinha. Note que aqui é como se fosse... Deixa eu ver se vai conseguir pegar na câmera. Só um minuto, gente. Olha, isso aqui. Não sei se vai dar para ver, mas eu acredito que sim. É como já se fosse uma raiz. É só colocar, por exemplo, cortasse aqui e colocasse no solo. Essa parte daqui para cá, colocando no solo, já seria uma nova mudinha. Aqui dá para fazer uma muda, duas mudas. Daria para fazer três mudas. E com a planta que já tem aqui, seria cinco plantas. Olha que maravilha. É bem rápida a propagação dela. No instante, vai brotar novamente. Não tem dificuldade de você fazer muda da jiboia, não. É uma planta versátil que se adapta a diversos tipos de clima. E tem várias outras espécies. Melhor dizendo, tem oito espécies diferentes dessas. Que tem umas que tem umas folhas maiores. Outra que tem umas folhas menores. Tem uma coloração mais intensa. Enfim, vai variar também da questão climática. Isso influencia muito na tonalidade das folhas. Mas é uma planta riquíssima e linda. Para fazer decoração, cerca-viva. Nossa, fica ótimo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe alguma dúvida relacionada ao cultivo da jiboia. Pode fazer sua pergunta. E também faça sugestão para temas futuros aqui em nosso canal. Seu comentário é sempre bem-vindo. Se inscreva em nosso canal para não perder mais nenhum vídeo feito esse. E também de como aprender ter uma horta orgânica. Até mesmo em pequenos espaços. Conte com sua inscrição. Se você quer aprender de como é que você vai preparar um substato adequado para essa planta. Com todos os componentes que necessita. Neste vídeo aqui eu te ensinei como fazer o substato ideal para a sua jiboia. Para que ela esteja sempre bonita e se desenvolvendo. Nos vemos neste vídeo. E vamos cultivar para a nossa vida melhorar. Valeu e até o próximo.